Pensa-me, pensa-me muito Como se fosse esta noite A última vez Pensa-me muito Que tenho medo A perderte e perderte Pensa-me, pensa-me muito Como se fosse esta noite A última vez Pensa-me muito Que tenho medo A perderte e perderte Depois Quero tenerte Muito cerca Mirar-me em tus olhos Verde junto a mim Pensa-me, pensa-me Pensa-me, pensa-me muito Que tenho medo Pensa-me, pensa-me, pensa-me Que tenho medo A perderte e perderte Pensa-me, pensa-me on E que viva o amor!